Olá empreendedores, olá empreendedoras, tudo bem? Um aviso muito rápido sobre o FGTS liberado e sobre a mudança, possível mudança de saque emergencial. O saque que foi 500 reais, estipulado em 500 reais, que muita gente já recebeu por conta, que a pessoa tinha inativa ou ativa, e para as pessoas que não tinham conta na caixa, primeiro a caixa pagou, esses valores depois foi pagando para quem não tem conta na caixa, que deu um calendário para pagamento. Acontece que o Hugo Mota, que é o deputado relator da medida provisória 889 de 2019, ele também sugeriu agora que esse saque seja aumentado de 500 para 998, saque emergencial. Sendo aprovado, hoje dia 5, eles iam discutir isso lá na comissão, sendo aprovado vai para a Câmara dos Deputados e para o Senado aprovar, eles aprovando, sancionando o presidente da República entre vigor. Então é apenas uma possibilidade, tem muita gente falando, ah, mas agora mudou o valor, o saque de 500 reais agora é 998 reais, então o saque mudou. Não mudou nada, continua o saque de 500 reais com todos os calendários que foram pagos, os calendários também, a adesão do saque aniversário continua a mesma coisa, vou colocar na descrição desse vídeo vários vídeos aqui, que você pode assistir se você tem interesse nesse tema. Se você é empreendedor ou pensa em empreender, se inscreva, ative as notificações nesse canal, que nós vamos ajudar você a reduzir a sua carga tributária, a crescer o teu negócio de forma eficiente com as dicas que nós damos aqui no canal, tá bom? Fica com Deus, muito sucesso e até o próximo vídeo.